Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Dando continuidade, nome da corporação, Corporação Fênix, sigla Fênix, nível 3 musical, marcial, data de fundação, 15 dos 10 de 2015, endereço, Avenida Dom Pedro II, sem número, cidade, Nazaré, Bahia, presidente, Tiago Pinto, dirigentes, João Júnior, Tiago Barreto, Alexandre Souza, Roque Lima, Jefferson Rocha, Tauan Alves, Provisualdo Gomes e Leandro Bispo, regentes, João Batista e Eduardo Borges, Mó, Júnior Inga, coreógrafo, Jefferson Rocha. Histórico, a corporação Fênix, em seu quarto ano de fundação, faz sim pra gente mais um ano participando do Campeonato Baiano de Bandas e Fanfarra da Bahia, realizado pela CBFB, no ano de 2019, tendo sido campeão e víctima no ano de 2018, sendo também terceira colocada no Dodeção do ano de 2018, e campeão na etapa classificatória na cidade de Cipó, Bahia, do presente campeonato em curso. Agradecimentos. Agradecemos a Deus, primeiramente, agradecemos a Deus, primeiramente, por ter nos dado a força e coragem para continuar nessa jornada, assim como aos nossos alunos e familiares, por acreditar que somos capazes. A Prefeitura Municipal de Nazaré, Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura e Turismo, assim como toda a população da Zarena, que tem nos apoiado nessa longa trajetória de desafio e superação. Mensagem. Não importa quantos obstáculos vou encontrar, pois Deus segue na minha frente, abrindo o caminho. Fênix, ressurgindo da cinza. Com vocês, pra vocês, Fênix e enxugamento! Vou deixar o meu aqui, que eu vou precisar, então... Deixa o meu aqui, eu vou deixar o meu aqui. Fênix. 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 O que é isso? 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 O que é isso?